Olha, Sibeli, recentemente, há cerca de um mês, se não me falha a memória, uma comitiva do governo do Estado, foi a Brasília, discutiu com o ministro da Infraestrutura melhorias em rodovias federais. Eu lembro que o Prisco já está chegando aqui comentou na oportunidade peraí, o governo do Estado tem rodovias estaduais para se preocupar e firmou compromisso com o governo federal para investir recursos catarinenses em rodovias federais? Pois bem, o governo entende a necessidade de melhorar a trafegabilidade por questão de logística e de segurança de algumas rodovias federais aqui em Santa Catarina. Compromisso que foi firmado há cerca de um mês lá em Brasília, uma comitiva catarinense com o ministro de Infraestrutura. E agora, de fato, isso vai acontecer porque a Assembleia Legislativa autorizou o uso de R$ 350 milhões em rodovias federais, recursos aqui do nosso Estado. Deixa eu ir para o outro lado aqui porque eu quero conversar com o Cleiton Ramos que está chegando ao vivo no nosso SCC Meio Dia para contar para a gente como é que vai ser. Tem previsão para início dessas obras? Como é que o governo do Estado vai aplicar esses recursos em rodovias federais? Quais serão contempladas? Cleiton Ramos. Olá, Fernando Machado. Olha, início das obras ainda não tem não, porque vai depender da assinatura e de que hoje está no poder a governadora Daniela Rainer. Agora, voltando um pouco para a gente esmiuçar esse assunto aqui no SCC Meio Dia. Ontem teve uma discussão muito grande na Assembleia Legislativa de Santa Catarina a respeito dessa aprovação ou não. Mas o projeto foi aprovado. Inclusive, teve deputado dizendo que esse projeto, esse orçamento que seria gasto não passava de uma chacota. Mas acabou sendo aprovado esse projeto. Na verdade, dois projetos foram aprovados. A proposta de lei foi aprovada com 400 milhões de reais para as três rodovias. E vai ficar assim, 200 milhões para a BR-470, 100 milhões de reais para a BR-163 e 100 milhões para a duplicação da BR-280. O grupo ainda aprovou uma mudança no plano plurianual do Estado para prever o investimento de 800 milhões de reais nos próximos anos em obras federais. Esse total, 400 milhões de reais para as três rodovias. Os outros 400 milhões de reais vai depender da autorização do Legislativo. O que vai acontecer agora? Os projetos vão ainda passar por uma votação de redação final que vai acontecer no dia de hoje, nesta quinta-feira, na Assembleia Legislativa e antes de seguirem para a ascensão da governadora Daniela Reiner. Volto com você, Fernando. Obrigado, Cleiton. Obrigado pela informação. Então, 350 milhões de reais recursos caternenses para melhorar rodovias federais. Obrigado. 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 Obrigado.